Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje falaremos do marco histórico atido pela Marinha do Brasil recentemente. O que você acha que a Marinha conseguiu fazer? Já comenta aqui embaixo suas opiniões. Antes de irmos ao vídeo, já peço que você se inscreva no canal, amigos, é de graça e você me ajuda demais. Também já aproveita e deixa aquele like para mostrar o seu apoio aos verdadeiros patriotas que ainda fazem parte de nossas forças. Lembre-se que não está tudo perdido ainda. Dito isso, vamos ao vídeo. Recentemente, houve uma nota oficial da Marinha do Brasil, que constava o marco histórico de sua disponibilidade de meios, sendo que nunca havia sido visto na Marinha antes. Como todos sabemos, a área mais defasada de nossas três forças é a Marinha, que tem dificuldades em diversas áreas, seja por falta de embarcações para defender nossa costa ou a falta de equipamentos mais modernos e atualizados no serviço ativo, com o avião mais novo já tendo seus 25 anos de idade. Mas parece que desde o ano passado as coisas deram uma pequena melhorada para a Marinha do Brasil, pois na nota oficial constava um acionamento simultâneo de todas as aeronaves do 2º Esquadrão de Helicópteros da Marinha, onde foram acionadas as nove aeronaves H-225 e suas variantes. Isso mostra a real competência de nossa Marinha, pois as nove aeronaves realizaram a missão ao mesmo tempo, com um dos melhores desempenhos possíveis, sendo alvo de muitos elogios por parte da Marinha do Brasil. Isso mostra que estamos sim preparados para qualquer ataque inimigo e realizar a defesa de nossa Amazônia Azul. Levantar aeronaves do chão é algo complicado, precisa de uma equipe de mecânica, equipe de radares, equipe de suporte aéreo e muita, mas muita logística. Isso prova que o Brasil consegue fazer muito com pouco, que realmente estamos com dificuldades, mas nós estamos mostrando muito bem a elas. Mas e aí, o que você achou dessa notícia? Comenta aqui embaixo. Bom, amigos, torne-se membro do canal para você me ajudar demais e fazer parte do Clube de Membros para ter bônus exclusivos que só você vai ter. O Clube de Membros é baratinho e é um apoio para mim, tá bom, galera? Estamos em tempos difíceis, eu sei, mas conto com o apoio de vocês aqui no canal. Muito obrigado, vejo todos na próxima. Um grande abraço. Obrigado, vejo todos.